Música Hoje no nosso programa nós vamos conhecer mais sobre a Câmara Municipal de Viçosa. Vamos saber sobre as atividades e os trabalhos que são desenvolvidos e como o cidadão pode ter acesso às informações geradas pelo Legislativo Municipal. Música Eu vou conversar com o Lacer Andrade que já foi vereador e deputado estadual. Lacer, me fala um pouco, o que mudou do seu tempo para hoje no Legislativo, para trabalhar o Legislativo? Sei que tem bons elementos lá, bons vereadores. Essa Câmara não está acompanhando o que Viçosa vem desenvolvendo, porque Viçosa está em uma expansão tremenda. Você já tocou num ponto, cidade maior, problemas maiores. Problemas maiores, exatamente. Parece que Viçosa está desenvolvendo assim de uma maneira natural e espontânea, sem outras interferências, que naturalmente com a participação da Câmara também, mas inclusive do povo. Eu acho que o povo colabora com o desenvolvimento de Viçosa, isso que é importante. Bom, vamos conversar com o povo então, vamos saber o que o povo pensa da Câmara Municipal, vamos ver o que o povo pensa do desenvolvimento de Viçosa. Vamos lá. O que que Viçosa está precisando hoje? Está precisando de melhorar muita coisa ainda, mas a Câmara de Vereador, no meu ponto de vista, tem bastante ideia que está lutando para melhorar. A Câmara de Vereador. Você lembra qual vereador que você votou nas últimas eleições? Eu lembro, foi a Margareth e o Luiz Carlos, na minha cidade. Lembro, claro que eu lembro. Foi o Sávio. E falo com todo orgulho. Lembro sim, votei em mim mesmo, José Ferreira, de Porto Firme. Olha, e você ganhou lá, ô José Ferreira? Ganhei. Estou lá, Porto Firme está a rumo de progresso, está indo muito bem. É uma cidade muito bem administrada. Estamos lá com muita satisfação de Porto Firme estar em crescimento. E é isso aí. Olha, eu tenho certeza que o José Ferreira é do partido do prefeito. Sou do prefeito. Aqui nós encontramos um grupo que votou nulo. Por que vocês votaram nulo? Eu acho que enquanto não tiver um representante honesto, não adianta, porra, não adianta nada. Você acha que não tem honestidade na política? Não existe, nem ninguém é honesto na política. O cara faz uma campanha na televisão e a maioria das vezes não é aquilo que a pessoa fala, que ela vai cumprir. O negócio é estudar mais sobre o candidato. 631 votos. Quantos votos você precisava para ser eleito? Eu acho mais uns 12 votos, eu acho. 12 votos só? A diferença foi só essa. O que faltou para você ser eleito foram 12 votos. O que você decidiu a ser vereador? Foi assim, na brincadeira, pessoal, cara, que isso é muita gente. E aí, na minha humildade, eu me falei assim, ah, vou tentar, vai que cola. Nem esperava ter que fazer um voto. Vai que cola, né? Quase, quase que colou. Toda terça-feira tem a reunião da Câmara Municipal, a reunião ordinária, essa reunião é transmitida pela TV Viçosa, canal 13. 18 horas, 18 horas. Bom, Pedro, a pessoa que quiser participar dessa reunião, qual o procedimento? Ela tem que ir à Secretaria e vai preencher um formulário pequenininho para, só com os assuntos que ela deseja tratar, e na Secretaria com a Rosângela, ou com a Érica, ou também com a Jaqueline. Olha isso. Isso até segunda-feira. Ah, segunda-feira para participar da reunião de terça-feira. Exatamente. Terça-feira, normalmente, já não tem mais hora, que são cinco pessoas por causa da sessão. Cinco pessoas por causa da sessão. Qual o horário de funcionamento da Câmara? De sete horas da manhã até as dezoito horas. Agora, para o público, é a partir das oito horas da manhã. O Departamento Legislativo é o coração da Câmara Municipal, né? É aqui que nós recebemos todas as propostas de leis que serão votadas pelos vereadores, né? E nós damos andamento ao processo, encaminhamos os projetos para as comissões, para desaparecer, e depois, está tudo pronto, encaminha para o plenário, para aprovação ou não dos projetos. E, depois da aprovação, é encaminhado ao prefeito para a sanção e a promulgação. Aí, o projeto torna-se lei, né? Então, nós temos aqui na Câmara o arquivo com todas as leis municipais. E o cidadão que desejar esse tipo de informação, ele pode nos procurar, né? Nós temos o nosso arquivo, nós temos o sistema de pesquisa de leis, que é fácil da gente localizar essas leis, e nós podemos fornecer todo tipo de informação relacionada à legislação municipal, a qualquer cidadão que vier até a Câmara. Bom, nós estamos aqui com o José Maria Brás, lá do Bom Jesus, e que vai participar da sessão hoje na Câmara Municipal. José Maria, qual que é o assunto que você está trazendo hoje para a plenária da Câmara? O assunto é saúde. Está muito precária a saúde dentro de Sosa. Hoje, então, eu resolvi, eu vim aqui porque eu faço, sou idoso, né? E algumas pessoas idosas estão com muito problema para marcar um exame. Então, eu vim aqui para conversar com os vereadores, ver o que eles podem fazer para nós. É isso mesmo, gente. Hoje, nós estamos fazendo um programa aqui na Câmara Municipal de Viçosa. A gente está conhecendo mais sobre as atividades, os trabalhos do Legislativo Municipal. E, daqui a pouquinho, a gente conversa, então, com os vereadores. Conhecer um pouco das ideias, dos pensamentos que transitam aqui dentro da Câmara Municipal. Um minuto só. Zip Zap! Oferecimento Univisosa, a maior faculdade particular da região. 2014 é um ano importante para a Univisosa. É um ano que a gente completa 10 anos de credenciamento. E iniciamos de uma forma muito positiva. É uma história que vem sendo construída no dia a dia, por professores, por técnico administrativo, pelos alunos, pela direção. São todos respaldados pelo grupo de mantenedores, que são os proprietários da instituição, que tem como objetivo principal oferecer ensino de qualidade e melhorias à comunidade de Viçosa e região. Assim é a Univisosa, um lugar de oportunidades. A nossa conversa com as pessoas que já transitaram pelo Legislativo Municipal conversa agora com o professor Francisco Machado. Professor, o que mudou da sua época para hoje na Câmara Municipal em termos de administrar uma cidade ou ajudar, contribuir para administrar uma cidade? Eu acredito que hoje a Câmara é mais fiscalizadora dentro do seu papel primordial, que é fiscalizar os atos do Executivo. Na nossa época eram somente dois partidos e nós não agíamos como esta Câmara de hoje age. Hoje eu acho ela, sim, uma Câmara muito mais dedicada a este assunto primordial, que é a fiscalização, ela está mais presente, ela tem a sua administração própria. Eu acho que mudou da água para o vinho. Bom, legal. Você falou uma coisa interessante. Então vamos saber lá com o Legislativo como é que ele lida com a situação partidária dentro da Câmara Municipal. Vamos ver isso. É muito tranquilo a gente responder essa pergunta sua. Aqui dentro nós temos vários funcionários competentes e aqui dentro não existe lance partidário. Eu fui líder do governo durante um mês. Precisava viver essa experiência. Foi logo no início. Uma coisa eu te garanto. Já temos aí um ano e tanto de mandato. A gente mudou muito. Nossa cabeça muda muito aqui dentro. Você aprende muito. No início é uma insegurança danada que é normal, natural. Essa Câmara, sim, ela está trabalhando muito em conjunto. Essa Câmara é diferente. Ela não é melhor e nem pior do que as outras. Ela é diferente. Essa Câmara lê, essa Câmara analisa o projeto, que é importante. Não adianta você só assinar. Ah, aprovo. Não, não aprovo. Você tem que analisar e ver se é bom para a sociedade ou não. Aqui é a Câmara que tem uma pluralidade de partidos bem grande. Dos 15 vereadores, são 12 partidos diferentes. São nove partidos com um vereador cada um e três partidos que têm dois vereadores. No caso é o PT, que eu faço parte, o PDT e o PR. A gente se coliga em torno de uma candidatura majoritária, que a gente chama, que é para prefeito. Na última eleição, o Viçosa teve três candidatos a prefeito. Então, tem aqui dentro da Câmara representantes dessas três coligações. Com certeza tem essa conversa e ela é verídica de que estamos aqui todos por Viçosa. Os bons projetos a gente aprova, os maus projetos a gente rejeita. Mas existe, sim, uma composição de oposição e situação. Tem um caso curioso que o prefeito hoje não tem liderança. Geralmente, no poder legislativo, tanto federal ou estadual, municipal, tem até uma disputa para ver quem é o líder do prefeito. Viçosa, já passaram três líderes e hoje ninguém ocupa esse cargo porque não tem predisposição para isso. Por incrível que pareça, essa relação dos 15 vereadores, ou melhor, dos 14 vereadores e eu como vereadora, é uma relação muito tranquila aqui dentro. Porque lá dentro do plenário, nós temos a nossa posição política. Mas aqui dentro da casa, nós somos companheiros de trabalho, numa preocupação e um vínculo de trabalhar por Viçosa. O trabalho das comissões, o trabalho da CPI hoje, que é a CPI da rodoviária, que eu faço parte, ela não tem a distinção se você é da oposição ou da base aliada. O trabalho é efetivo para lidar com aquilo que precisa se buscar dentro da legalidade, ou dentro mesmo do contexto político, do que é importante ou não para o momento. Quando se fala no papel do legislador, dos vereadores da Câmara Municipal, nada mais é do que fiscalizar o Executivo, elaborar leis e a gente faz mais. Ainda fazemos indicações que a gente mostra, aponta para o Poder Executivo, onde estão as falhas, os problemas dos bairros, os buracos, os quebramolas a fazer, tanto outros problemas, as quadras poliesportivas abandonadas. Então, assim, a gente mostra através de indicações aquilo que o prefeito teria que possivelmente olhar para dar uma melhor comunidade, segurança pública e tudo mais. Essa relação que existe entre o Legislativo e o Executivo, como é que ela se procede? Ela, ao meu ver, não acontece, porque quando a gente manda pelo menos uma indicação que é o mais simples possível, a gente não obtém nem resposta. Então, a população acaba atribuindo ao vereador aquilo que é uma falha do Poder Executivo. Então, não tem esse diálogo, infelizmente, por isso que hoje eu ocupei a tribuna pedindo que o senhor prefeito viesse para ser sabatinado, questionado pelos vereadores para chegar num consenso e que isso mude a realidade do nosso município, porque realmente, do jeito que está, não dá, está insustentável. Nós estamos fazendo a nossa parte, os vereadores cumprem com o seu papel dentro do município de Viçosa, mas o Poder Executivo, infelizmente, está deixando e muito a desejar. A nossa função é uma função determinada. Nós sabemos o que nós devemos fazer aqui dentro. Ocorre que a sociedade é dinâmica e nós estamos representando o povo e, em razão disso, a cada dia vem uma pessoa com uma reivindicação diferente aqui na casa. Então, a gente discute nas comissões o que nós vamos fazer, vai discutir a pauta dentro das comissões. Por exemplo, a comissão de Constituição e Justiça, na qual eu sou o presidente, estou como presidente, nós analisamos todos os projetos que é encaminhado a essa casa. Todos os projetos de qualquer vereador que queira fazer qualquer projeto, primeiramente, ele passa por essa comissão. E nós vamos analisar a constitucionalidade deste projeto. Se esse projeto, ele pode prosseguir para vir para o plenário. Existe uma estrutura, dentro do contexto da Câmara, das Câmaras, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, uma estrutura de comissões que é por onde tramitam os projetos, cada projeto de acordo com o seu foco de atenção, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. Todo projeto de lei de origem do Legislativo ou que venha do Executivo, eles passam primeiro por essas duas comissões. primeiro pela Comissão de Justiça e Redação e depois, se for um projeto que tem a ver com orçamento, com recursos, vai para Finanças e Orçamento. E, de acordo com o objetivo dos projetos, se for um projeto que tem a ver com a discussão na área da saúde, ele vai para a Comissão de Saúde. Se for um projeto que tem a ver com a questão da infraestrutura, vai para a Comissão de Obras. Eu, para ser honesto com você, a política partidária em si, eu sou meio contra, eu não sou político partidário, meu partido é o povo, eu trabalho a favor do povo. Eu sou PDT, entendeu? Tive uma coligação indireta, mas eu hoje me coloco no lugar de alguns cidadãos que estão vivendo hoje essa crise do remédio. Entendeu? É, vamos falar assim, na área de ensino, vamos para a escola pública. Então, eu me coloco no lugar deles, porque eu tive um passado muito sofrido, então eu vejo que o que mais o município tem que atender, não está atendendo, que é saúde e educação. Eu acho que cada vez mais conquista-se resultados aqui na nossa Câmara pela participação efetiva dos vereadores nas comissões. São oito comissões temáticas. Eu faço parte, na verdade, da Comissão de Finanças e Orçamento, enquanto membro. Todas elas são compostas por cinco membros, sendo três titulares e outros dois suplentes. Na Comissão de Finanças e Orçamento, eu sou um membro, existindo ainda a figura do relator e a figura do presidente. Já no caso da Comissão de Cultura, que tem como sobrenomes, vamos usar esse termo, ainda a questão da juventude, do turismo e do esporte, Eu sou o presidente, tenho como companheiros os vereadores Paulinho Brasília e Geraldinho Violeira, e no momento a nossa principal pauta está voltada para o patrimônio material de Viçosa. Fomos procurados por um grupo de empresários que pretendem construir numa área que é patrimonial, que é história da nossa cidade, e estamos debruçados nessa questão, tentando chegar num consenso para o bem público dessa obra no centro da cidade, que é lógico que tem os seus impactos, mas também traz produtividade à nossa cidade. Ora, nós estivemos conversando hoje com os garotos aí na rua, eles estavam desacreditando na política, inclusive todos eles no grupo anularam seus votos, porque não acham que a política está sendo colocada de forma certa. Eu queria que você falasse para essa juventude como é que você vê essa questão, porque essa não participação deles na política é preocupante, né? Lógico que a gente defende a democracia, aquele que se achar a vontade de anular o seu voto, que deva fazer. Mas eu acho que, não querendo fazer valer daquele jargão de entre os piores existe o melhor, mas entender que a política é um mecanismo da transformação. Se na política se faz o mal, é nela também que se faz o bem. Um exemplo claro que a gente pode dar disso é quando se inventou o avião, nunca se projetou esse objeto de transporte para jogar bombas na hora da guerra. Porém, pessoas fizeram de forma errônea atitudes nesse sentido. E eu acho que é um exemplo que cabe para a política também. É preciso tirar esse mito que é todo mundo no mesmo balaio, que só existe corruptos, que as pessoas não estão fazendo nada. Acho que precisa ter mais consciência na hora de votar, estudar de fato os candidatos, não ser levado pelas campanhas eleitorais. Eu acho que esse ano vai ser um ano de vender-se muitas esperanças. Então tem que trabalhar friamente na hora de contribuir com o seu voto. Verifique o candidato que você está votando. Nós estamos buscando junto com o Executivo, a Comissão da Câmara, buscando junto com o Executivo, ver se dá um andamento mais rápido nessas obras para que possamos buscar soluções para esses entraves que nós não temos conhecimento ainda do que é que está acontecendo devido à falta de documentos que ainda não nos foi enviado. Por exemplo, você esteve com a gente lá na escola do Novi Sosa. Você observou com a gente lá o ponto que nós deparamos com a falta do muro, onde trazem insegurança para os professores, trazem insegurança para os alunos. E o nosso objetivo é tentar ajudar ao máximo. Nós vamos fiscalizar, nós vamos ver o que realmente está travando, nós vamos verificar onde o dinheiro está sendo gasto, a forma em que está sendo gasto. Então, nós vamos ser realmente um carrapato. Todos os prefeitos que passam, eles gostam de reformar a escola. E nunca que as escolas são concluídas. Você vê que a escola ali sendo educacional, não é murada. Você vai na Nova Isoosa, tudo aberto. Você vai naquela creche do governo federal, no projeto, parece que não está o muro, aí sobra para o município. Mas onde está o erro? O erro está onde? Está na fiscalização da prefeitura, está no projeto, está na licitação. Onde é que está o erro disso? Eu acho que o erro, Tim, vem da administração, entendeu? Vem da Secretaria de Obra. Porque acho que antes de começar a obra, eu acho que o projeto tem que ser analisado. Se o projeto está concluído, se tem muro, se tem caixa d'água, se tem cobertura. O vereador faz exatamente o acompanhamento da escola, tentando fazer a ligação da instituição com o executivo. O meu papel, posso falar pelo que eu faço, eu visito a escola, eu converso com o diretor, e pego ali com ele aqueles problemas que existem dentro da escola, e que eu possa, então, ir até o executivo, lá na pessoa da secretária de educação, conversar com ela, na tentativa exatamente de solucionar aquele problema imediato dentro da escola. E é lógico pensar a escola a longo prazo. Só que pensar a escola a longo prazo, a gente tem que fazer uso exatamente do nosso plano decenal, que, apesar de ter sido feito lá em 2006, ele não foi propriamente executado, e agora a gente retoma essa discussão, inclusive na audiência pública, que nós tivemos agora dia 24, aqui na Câmara, que é pensar a educação a longo prazo. Então, nós temos aquelas questões que são imediatistas, que a gente vem tentando fazer o papel intermediando com o executivo, e tem a demanda a longo prazo, que é exatamente em relação à infraestrutura das escolas, que a gente tem que pensar nisso aí, melhorar cada vez mais, e a valorização do nosso profissional. Olha, agora nós vamos conversar aqui com o vereador Marcos Nunes, mas antes eu queria falar com vocês o seguinte, hoje, quem está presidindo a reunião da Câmara é a vereadora Marilange, porque o presidente da Câmara, o Luiz Eduardo Salgado, mais o diretor da Câmara, que é o Edmilson, a Dilson, estão viajando junto com a Mônica, que é assessora de imprensa, para Belo Horizonte, uma viaja a trabalho, e não chegaram a tempo para essa reunião, então a reunião hoje está sendo presidida pela Marilange, e eu quero entender mais sobre a questão dessa reunião, os tempos dessa reunião, como é que tramita a documentação, os projetos aqui dentro da Câmara, com o Marcos Nunes, que já é o terceiro mandato, Marcos? Não, o segundo mandato. O segundo mandato, já adiantei, né? Também, exatamente, bom, não sei, mas primeiro vamos falar da primeira parte da reunião, né? Regimentalmente, a nossa reunião tem quatro horas de duração, de 18h até as 22h, tem aí o intervalo, por causa da televisão, de 20 minutos, de 8h até as 8h20. Basicamente, a nossa reunião da terça-feira, ela é constituída de dois momentos, um que a gente chama de primeiro expediente, e o segundo expediente. O primeiro expediente, ele tem duração de duas horas, e ele se inicia com os populares, ou cidadãos, utilizando a tribuna livre, que está ali atrás, para reivindicar qualquer direitos, ou reclamar, etc., e a fala dos vereadores. Isso quer dizer, é um momento do parlamento, de parlar, de falar, né? De nós, enquanto políticos, colocarmos as nossas posições ideológicas, né? Que a gente também tem que entender que a ideia de uma Câmara é que nós, os vários representantes de vários segmentos, com opiniões diferentes sobre a sociedade, sentamos aqui para poder debater e chegar a um acordo. No segundo expediente, nós vamos votar os projetos de lei que estão em tramitação aqui na Casa, né? Então, existe um primeiro momento que a gente discute os projetos de lei, então, o presidente vai ler qual projeto de lei que está tramitando, e aí vai perguntar a qualquer um de nós se nós queremos discutir aquela matéria. Podemos ou não discutir em função se antes a gente estudou ou não aquela matéria, ou às vezes algum colega tem dúvida, ou outro vai lá e esclarece, enfim. Se a gente é autor de algum projeto também, explicar, pedir foto... Não tem o compromisso de finalizar aquela discussão naquele expediente? Não, não. Mas o projeto, ele passa aqui por uma leitura, né? Uma leitura, teoricamente, para os vereadores tomarem consciência de que aquele assunto está em tramitação. Depois, nós temos primeira, segunda e terceira votação, né? Nessas três votações, então, aí que estão os momentos. Leu hoje um projeto. Na próxima semana, vai entrar na primeira votação. Aí, o presidente vai pedir. Alguém quer discutir esse projeto? Aí, nós vamos partir para a discussão. Em função dessa discussão, esse projeto pode receber emendas, pode receber pedidos de vistas, que ele sai por... E o vereador muda de opinião numa primeira, segunda e terceira votação? Muda, muda. É exatamente por isso que tem esse trâmite. É um mês que o projeto fica na casa. Exatamente por causa dessa mudança de opinião. Como que vocês convivem sob a questão de tantos partidos, interesses políticos e a pauta da comunidade? Como é que funciona isso? Se existe conchavos políticos, se existe liderança, os executivos, os executivos, dentro da Câmara. Como é que funciona isso, assim, na sua cabeça? E como é que a gente pode entender isso? Então, veja bem, digamos assim, os conchavos, ou as conversas políticas, a nível de legislativa, a nível de município, que o município igual a Viçosa, é muito simples, porque geralmente nessa casa você vai ter o vereador de posição e o vereador de oposição, ou seja, aqueles vereadores que são da base do prefeito e os vereadores que são contrários. Quem é da base está sustentando o serviço do prefeito. Quem é de oposição não está querendo falar mal do prefeito, mas está querendo ter o direito do contraditório, de dizer, não, seu prefeito, você está pensando nisso, mas eu tenho essa outra ideia aqui. Então, geralmente, é assim que funciona. Os vereadores de oposição, eles têm divergências sobre o assunto, até porque eles querem também marcar naquilo que é a opinião deles. Geralmente, os vereadores da base, não significa que eles não divergem em determinados assuntos, não, mas a maioria deles concorda, eles são da base do prefeito, o prefeito explicou aquilo para eles, a gente não, por exemplo, a gente, porque nessa legislatura eu sou oposição atual para o prefeito que está aí. Então, a gente geralmente é mais exigente, vamos dizer assim. Nós queremos mais explicações, nós queremos mais detalhes, vamos dizer assim. Agora, se você pega... Mas a comunidade não perde com essa discussão e com essas divergências partilárias? Não, a comunidade ganha porque nós temos que lembrar o seguinte, não é ideal o fato de nós sermos uma democracia representativa, não é o ideal, eu gosto da democracia participativa, mas é tão complexo, como é que nós vamos colocar todos os cidadãos de Viçosa aqui dentro para poder resolver os problemas? Não tem como, então bota 15. Jardim, durante sua fala ali, você falou que está faltando mais cobrança pelos vereadores, ao executivo, com relação a obras e serviços. Onde você coloca isso? Bem, em diversos momentos que vem a utilização da tribuna livre, que é um espaço aberto à comunidade, a maioria das pessoas vem para a discussão de um só assunto, que é a saúde pública. E um dos moradores que veio hoje, especificamente nesse dia, disse sobre a atuação do vereador no contexto do município. Eu simplesmente disse que a atuação do vereador está na lei orgânica, que é respeitar e legislar e cuidar das leis que são aplicadas ao poder executivo. E isso está no regimento interno, na lei orgânica que nos... E por que você fala que está faltando mais cobrança por parte dos vereadores? Porque o poder executivo não nos responde. A gente faz cobranças, indicações, e ele não nos responde. Essa seria uma das indicações da lei orgânica municipal que repassa ao prefeito obrigações de responder ao legislativo. No programa de hoje nós podemos conhecer mais sobre o legislativo municipal em Viçosa. Nós conhecemos o pensamento dos vereadores, nós conversamos com os populares e o objetivo deste programa não é chegar a uma conclusão sobre trabalhos que são desenvolvidos, sobre projetos que estão sendo apresentados, mas sim mostrar essa casa para o cidadão, mostrar que o cidadão aqui tem acesso às informações e como que o cidadão pode participar nas reuniões que acontecem todas as terças-feiras, as reuniões ordinárias, porque também acontecem as reuniões específicas, as reuniões extraordinárias. Bom, nós vamos ficando por aqui na expectativa de podermos mais apresentar os trabalhos do legislativo e discutir mais sobre a vida política no nosso país. Bom, aquele abraço. Tchau! A iniciativa de se formar uma comissão para vistoriar as obras é sempre bem-vinda. Agora, como que eu vejo isso, como que a gente vê isso, só o tempo que vai dizer. O que nós precisamos, vocês já viram, as necessidades são urgentes. Agora, a partir do momento que eu vir obras sendo prontas, as coisas sendo construídas, aí sim eu vou formular uma opinião a respeito de como eu vejo. A formação da comissão já é um começo. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de urgência no término dessas obras. Você sabe em quem você votou nas últimas eleições? Eu não voto. Por que você não vota? Eu sou anarquista. Ninguém me governa, não sei o mesmo. Não existe lei, não existe nada. E como é que as coisas podem funcionar com cabeças tão diferentes, com pessoas tão diferentes e com base numa sociedade? As coisas podem funcionar a partir do momento que as pessoas se disponham a fazê-las, né, cara? Tipo, eu geralmente não pago aluguel, não pago imposto, não pago nada, não tenho documento, eu ocupo casa e vivi oito meses ocupando uma casa lá no Paraná. E sempre consegui viver muito bem assim. Morei em outras ocupações também já. Olha, um dos problemas que as pessoas encontram para ter os serviços públicos, de repente até exercer a cidadania, é justamente a falta de documentos, a falta de você ter um atestado de moradia, alguma coisa assim. Como é que você lida com isso? Eu lido muito bem, na verdade eu nunca precisei muito dos serviços públicos, assim. Quando eu preciso de, tipo, geralmente quando eu passo mal alguma coisa, sempre que eu precisei usar o serviço público de saúde, tipo, sempre fui bem atendida, mesmo não tendo documento. Nunca tive problema nenhum com isso, não. Eu quero ver agir, eu quero ver mudança. Então, acho assim, que a principal área que deve ser mudada deve ser só a área da saúde, porque a gente precisa de saúde. Então, saúde em primeiro lugar. O resto, a gente tenta levar, mas a gente precisa ter saúde para trabalhar, a gente precisa de atendimento. Então, acho assim que Viçosa precisa de médico. Entendeu? Então, assim, quem for o novo prefeito, o vereador, vão correr atrás da saúde porque ele também um dia vai ficar doente e um dia ele vai precisar de médico porque todos nós somos feitos de carne e de osso. Entendeu? Então, a gente precisa de um médico. Então, vamos... Saúde, mais saúde, né? Falar menos e agir mais. É o que nós, povo brasileiro, o que nós, viçoazentes, precisamos. ClipZop! Oferecimento. Une Viçosa. A maior faculdade particular da região.